Onde Estará Minha Estrevinha Onde Estará Minha Estrevinha Falta, falta o meu amor Uma estrela singular Que o meu sonho não me traz Quando a noite de luar Falta, falta o meu amor Para me acompanhar Onde Estará Minha Estrevinha Onde Estará Minha Estrevinha Os seus olhos aonde ser Minhas noites de luar Todo o bem do meu querer O meu céu particular Onde Estará Minha Estrevinha Onde Estará Minha Estrevinha Oloda para mim Pra mim sempre há de ser Meu céu a terra e o mar Açando o meu viver Estrela singular Meu bom sonho de amor terá que ser real Eu quero, eu quero, eu quero o meu bem achar Uma falta, falta ao meu amor Uma estrela singular que o meu sonho não me traz Quando a noite de luar, falta, falta um amor Para me acompanhar Onde estará minha estrelinha? Onde estará minha estrelinha? Onde estará minha estrelinha? Onde estará minha estrelinha? Onde estará minha estrelinha?